Vai ter a volta de Romero e a defesa vai com Walter, Fagner, Wilson, Balbuena e Guilherme Arana. Sem dúvida alguma para o jogo, Oswaldo? O time é esse que treinou hoje sem nenhuma alteração mais. O torcedor mais atento percebeu novamente muitas alterações no time. Rodriguinho, Giovanni Augusto e Luca estão suspensos. O quarto desfalque merece uma explicação mais elaborada. Ter jogo na segunda-feira fez com que após o treinamento de sábado, todos fossem liberados, porque a concentração começou apenas ontem. Então, na saída do centro de treinamento, Williams foi cobrado por um torcedor. E o vídeo divulgado pelas redes sociais é bem claro. Após o treino de ontem, Oswaldo de Oliveira falou sobre o caso. Em primeiro lugar, eu não gostei. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preservar. Eu tenho falado muito com os jogadores sobre isso. Quem joga no Corinthians, a gente sabe que não pode ter atitudes corriqueiras. A gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser fundamental. Mais tarde, depois da entrevista do técnico, o Corinthians anunciou que o Williams não joga mais pelo clube. Salário atrasado, jogador dispensado. E assim o Corinthians vai a campo para enfrentar o Internacional e buscar vaga no G6 da Libertadores. O contrato do Williams vai até o dia 5 de dezembro, por empréstimo. Depois disso, ele volta para o Cruzeiro. Vamos falar agora de uma...